O Miguel nem chorou. Aos três dias de vida, ele recebeu a primeira de muitas vacinas importantes para prevenir doenças. A BCG protege contra a tuberculose, doença ainda com grande incidência no Brasil, e deve ser dada no primeiro mês de vida. A avó do Miguel veio de aparecida atrás da vacina e volta para casa aliviada. A primeira vacina da criança, uma proteção muito importante, tem que ter sim, né? Desde o ano passado, a prefeitura mudou a forma de oferecer a dose da vacina devido à dificuldade na compra do produto. Para que a BCG não faltasse na rede pública, foi feito um esquema de rodízio nos postos de saúde. Muitas mães já se habituaram, e o que a gente quer é dar acesso à vacina a todos, né? De forma que o frasco que tem 10 doses ou 20 doses, a gente consiga usar todas essas doses nas crianças e não jogar fora. A única unidade que tem a vacina de segunda a sábado é o centro de vacinação no setor Pedro Ludovico. No site da Secretaria de Saúde, é possível consultar locais e horários em que a vacina é oferecida. A medida foi tomada para evitar o desperdício. Nessa caixa térmica, estão frascos da vacina BCG. E cada vidrinho deste aqui, ó, ele contém de 10 a 20 doses da vacina. O prazo de validade, depois que o vidro é aberto, é de apenas 6 horas. E o que acabava acontecendo? Em postos de saúde, onde o movimento é muito pequeno, o material acabava indo parar no lixo. E já nas unidades onde o movimento era grande, faltava vacina. A vacina pentavalente está em falta no município e segundo a Secretaria de Saúde, ainda não há previsão de chegada de mais doses. Nós recebemos um comunicado do Ministério da Saúde informando do desabastecimento devido a trâmites em relação à Anvisa para a liberação das vacinas que já foram compradas. Mas neste momento o município não tem, o estoque está zerado dessa vacina. Estamos aguardando, mas o Ministério ainda não deu uma data prevista.